Apesar de ter estabelecido objetivos financeiros e esportivos modestos para 2023, o Corinthians está enfrentando dificuldades em alcançar a maioria das suas metas para a temporada. Com as eliminações precoces no Paulistão e na Libertadores, o clube ficou aquém em dois dos quatro objetivos estabelecidos. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! No entanto, a diretoria não considera o ano como um fracasso e deposita suas esperanças na Copa do Brasil para reverter a situação financeira e acabar com o jejum de títulos do clube. O torneio nacional é a competição na qual o Alvinegro já atingiu a meta estabelecida no orçamento, que era chegar às oitavas de final. Se o Corinthians repetir a campanha da temporada passada na Copa do Brasil, aonde terminou como vice-campeão, o clube receberia mais R$ 39 milhões em premiação, totalizando R$ 48,7 milhões apenas nessa competição. O orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo para 2023 previa cerca de R$ 60 milhões, somando as premiações de todas as competições. Na fase de quarta de final da Copa do Brasil, o timão vai encarar o América Mineira em duas partidas, sendo que a primeira será realizada em Minas e a segunda na Neokimic Arena em São Paulo. Só lembrando que os dois times já se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro recentemente, foi lá no Estádio Independência, Casa do América. Entretanto, o timão perdeu por 2x0, o que complicou ainda mais a situação do clube na classificação. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? E ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do timão. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!